E nós vamos direto ao repórter Ivaldo José, que está na saída da cidade, nas proximidades da rodoviária Nova. Ivaldo, qual é a situação... Valei-me, Jesus Cristo! Eu ia perguntar a você qual é a situação da ciclovia, mas não precisa perguntar, a imagem está muito clara. Tem quebra-mola agora em ciclovia? Aí, Ivaldo! Olha, Fábio Henrique, na verdade, uma rampa lançadeira de bicicletas, né? Vários acidentes já aconteceram com este piso que subiu. Não é um problema pontual, não. Ao longo da ciclovia, desde o Dom Pedro até a Paulo Barreto e também na Paulo Barreto até a praia, na beira-mar, essas placas estão subindo, estão subindo e os ciclistas têm problema para transitar. Essas rampas que surgiram na ciclovia, perigo, né? É muito perigo. Todo canto você vê as coisas acontecerem assim, aí. As placas subiram? Subiram e nada de ajetar aí, né? Na verdade, parece uma rampa de lançar míssil, né? Rapaz, é. E as árvores não estão podendo. Problema? As árvores não estão podendo do Dias para lá. E essas placas subiram em todo o trecho aí? Subiram tudo, está tudo assim. Na Irak do Hollenberg também? Também, tudo. Está tudo esbagaçado na ciclovia. Tem que fazer um desvio aí, né? É um desvio, aí tem que cair aí, se machuca. Fazer o quê, né? Caia alguém aqui? Cai, de vez em quando cai aqui, cai lá na frente. Não é só aqui, é vários lugares. Muito obrigado, hein? A reclamação dos ciclistas, portanto, Fábio Henrique, porque essas rampas representam um risco muito grande. É preciso recuperar toda a ciclovia aqui da região oeste, com destino à praia de Atalaia. Fábio Henrique. Ok, obrigado. Ivaldo José, a bronca do povo. Lançador de bicicleta, quebra-molas, rampa, como você queira, agora tem que consertar.